Olá, pessoal! Tudo bem? Sou eu, a Justinei de Braga. Sejam bem-vindos ao meu canal, esse canal que a gente passa aulas, videoaulas pra vocês que são artesãs, né? Principalmente do pessoal da pintura em tecido. E na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer toalhinha de crochê sobre a mesa. Aí, depois, vocês vão ver como que fica bonito um trabalho que eu fiz há um tempo atrás. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, tá certo? Lembrando que o nosso canal tem parceria com Acrilex, Mundo Condor e Estilotex, porque nós vamos usar o pano de copa da Estilotex, tá? E agora, também, a mais nova parceria com a loja Festipel. Gente, vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês não se perderem, ok? Vamos para a aula de hoje, que tá muito especial! Gente, e a dica de hoje vai ser de como usar esse stencil de toalha de crochê, tá? Eu vou colocar aí a foto do trabalho que eu fiz com ele, pra vocês verem. E teve uma amiguinha minha, que ela pediu pra me explicar como que eu fazia aquela mesa com a toalha de crochê, né? De stencil. E um jarro de rosas em cima. Como eu não tenho mais o pano aqui, não tenho como mostrar pra vocês, mas vou deixar a foto aí agora, pra vocês verem como que ficou o trabalho. Então, vocês viram como ficou bonito? Só que esse aqui, eu não vou fazer aquela mesa extensa que nem eu fiz do outro, aquela mesona no pano inteiro. Vou fazer só um pedacinho, como se fosse uma mesinha falhada, tá? Então, como que a gente faz? A gente centraliza o stencil. O modelo desse stencil, gente, é o Litoarte, ó, STXXV006. Tá escrito aqui, ó. Tá bom? Vou deixar por escrito aí pra vocês. Aí, você centraliza aqui, ó, o stencil. Vou deixar dessa parte aqui, ó, pra baixo, dois dedos. Tá? Ó. O que que eu faço? Eu vou usar somente metade. Eu vou usar somente a metade. Então, eu já pego a minha fita crepe. Já, ó, posiciono ele aqui, ó, prendo ele aqui, tá bom? Daí, agora, eu venho com a régua. Aqui é o meio, ó. Certinho. De um abacaxi pro outro. Do ponto abacaxi pro outro. Faço um risquinho aqui. Faço um risquinho aqui, tá? E vou puxar, agora, pra lateral. Um risquinho a mais, com o lápis 6B. Ó. Outro risquinho. Gente, eu tô sem aliança, né? Porque eu tô separada, não. É que eu tiro a aliança porque ela cai. Ó. Tá? Daí, agora, o que que eu faço? Eu venho com a minha fita crepe, grandão. Ó. E vou, por aqui, ó. Em cima dessa risca e em cima dessa. Tá vendo? E aqui, ó. Então, eu vou trabalhar como se a toalha tivesse caída por sobre a mesa. Entendeu? Ó. Aí, o que que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos pegar a cor caputino, a cor rústico e a cor preta depois. Nós vamos diluir esse caputino. Você pode também fazer com o malvo, fica bonito. Só que agora, gente, nós vamos diluir essa tinta. Ó. Não é com diluente, tá? É com soro fisiológico. Quero agradecer a minha amiga Elaine, que me passou essa dica também. Eu já sabia dessa dica por algumas artesãs, né? Mas, assim, nunca me interessei em usar o soro fisiológico pra diluir a tinta. Eu acho que eu fiquei no comodismo de usar o diluente, né? Então, eu falei assim, ó, não vou diluir no soro, não. Já vi várias artesãs fazendo isso, tá? Aí, eu peguei e testei, né? Eu falei assim, ó, não custa nada. Peguei lá na farmácia, peguei esse vidrinho pequenininho, paguei dois e pouco. Falei, vou testar. Amei, gente. Muito bom, viu? Quem quiser diluir a tinta com soro fisiológico, pode usar sem medo, ó. Diluir ela não é pra ficar líquida, tá? Não é pra ficar um líquido, não. É pra ela ficar numa consistência mais leve, ó. Bandejinha de isopor. Aqui, gente, essa altura aqui, vocês fazem da altura que vocês... É... Preferir, tá bom? Não precisa exatamente dois dedos aqui, ok? Então, vamos lá. Eu tô até em pé, gente, porque é ruim de trabalhar na cadeira sentada. Ó, vou pegar meu pituar. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o 462, número 4. Pego a tinta aqui, ó. Tá vendo que eu não vou direto na pintura. Puxei pra um lado. E venho aqui, ó. De leve. Tá? Porque se você colocar diretamente a tinta aqui, pode ter certeza que vai vazar. E não é pra vazar. Fazendo isso, a sua toalhinha vai ficar branca. Isso você vai fazer... Tinta aqui. 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 Terminei. Ó. Tá vendo? Como que fica? Deixo aqui, não tiro ainda, tá? Daí agora, tem uma parte que é mais escura. Então, a gente vem, coloca a régua aqui, ó, certinha. Eu meço por aqui, ó. Rústico. Mas ainda vamos usar aquele outro, tá? Vamos fazer primeiro essa parte de baixo. Vou dar aqui. Um trocinho, pra mim saber onde que vai ser. Pego o meu rústico, ó. E vou sombrear já a parte inferior da mesa, ó. Venho descendo, tá? Não precisa ser em tudo. Rústico. Ah, Ju, mas eu não tenho rústico. Uso sépia. Tá bom? Daí, agora, essa parte aqui também vai ter que ser um pouquinho escura. Você vem, bate o rústico lá no pratinho, no isopor. E faz essa parte aqui, ó. Tá? Daí, você vai, agora, limpar o seu pincel. E com a cor branca. Nós vamos iluminar essa parte aqui da madeira. Ó. Bate. E ilumina. Ó, tá? Beleza. Daí, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos preencher o restante da mesa com essa tinta que tá diluída. Oi. Tô gravando. Então, pessoal, agora, a gente já pode tirar o estêncil. Vamos deixar ele só preso aqui em cima. Vou tirar aqui, ó. De um lado só, é que ela gruda bem essa fita aqui. Caracolos. Ó. Vou tirar aqui um pedacinho, vou subir ele, vai continuar grudado aqui. Porque se eu precisar usar ele depois, ele já tá posicionado de maneira correta. Ó, a toalhinha já tá pronta. O que que nós vamos pintar agora? A mesa. Isso vale pra qualquer estêncil que você for usar, é... Negativo também dá certo, tá? Sabe aqueles estêncil redondinho, que é só metade, só o negativo? Também dá pra vocês fazerem isso. Ok? Ó, agora você pega o pituar com a tinta. Nós vamos começar a pintar a mesa em volta, ó. Dessa parte aqui, ó. Só que como eu já falei pra vocês, eu quero fazer uma mesa falhada. Por isso, a importância do... Da tinta tá diluída. Ó. Contorna. Não pode passar pra cima, tá? E vem... Jogando pra tua lateral. Ó. Vai e vem. Bem falhadinho mesmo. Não é pra ficar certo, não. Ó. Ela vai acabar em não. Se você quiser também fazer uma mesa fora a fora, você pode. Igual essa que eu fiz aí. Ó. Se quiser diluir um pouco mais da tinta, você pode. O importante é ela ficar bem suave. Eu acho que a imagem aí ficou meia trêmula, viu? Eu não sei. Meu celular hoje não tá muito bem comigo. Tá meio desconvertido. Ó. Vamos terminar aqui. Vamos terminar aqui. E... Tá meio... Tinga. Tá meio... Mãe... Tá meio... Tá meio... Tchau. Hoje eu tô parecendo apresentadora de TV, trabalhando em pé. Não sou de TV, mas sou do YouTube, né? Estamos crescendo, o canal está evoluindo, graças a vocês. Obrigada, gente. Deus abençoe. Quem puder me ajudar aí compartilhando esse vídeo. Eu agradeço de coração. Vamos compartilhar, como dizia. Ó, você vai falar assim, nossa, Gil, mas que borrão mais feio é esse? Calma, gente, calma. Nunca diga que o trabalho tá feio antes de terminá-lo, viu? Ó. Tá. Agora, aqui, deixa eu ver, vou pôr um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. Beleza. Sim. Agora, nós vamos pegar um pincelzinho chato, né? A cor rústico. Cadê ele? Vem aqui, meu bem. Vamos lá. Agora, eu vou sentar. Com cuidado, você vai vir, ó, pincelzinho chato, aparado. Ó. Você vai vir aqui, nesses cantos. Puxando pra tua lateral. Ó. Faz bem bonitinho. Aqui, ó, terminando, ó, aqui também, né? Um pouco de sombra, um pouco de sombra aqui, ó. Pega a régua do outro lado. Faz a mesma coisa, ó. Onde é a parte de baixo. Vai pegar o rústico e tira o excesso na bandeja. Tá? Ó. Então, gente, apesar dos contratempos, aqui na gravação, eu creio que vocês entenderam como que é, né? Que faz pra fazer a mesa. Então, é assim, tá? Ó. A mesa tá pronta. Depois, é só, depois de ser... Então, gente, é... Eu não sei se pegou essa parte que eu falei. Minha câmera hoje não tá legal, tá? Ela não tá crente. Ela tá meio desviada. Então, deu alguns probleminhas na gravação. Mas eu creio que vocês estão entendendo a proposta. Ok? Aí, aqui, ó. Essa parte mais escura, essa é mais clara que a parte da beirada da mesa, né? Você vem com a régua, põe aqui, ó. Pega o branco, tira o excesso. Igual a gente fez com as outras partes, ó. E passa aqui, tá? Ó. Como que fica? A mesma coisa você vai fazer desse lado. Pega o branco, tira o excesso, põe a régua e dá uma iluminada na mesa. Certo? Tá. Aí, se você ver que precisa escurecer um pouco mais aqui, o que você faz? Você põe o estêncil, ó. Tá vendo que ele voltou no mesmo lugar? Por isso que eu falei pra vocês que não pode tirar a fitinha lá de cima. Pega o rústico. Ó. E um pouco mais. Tá, beleza? Então, gente, hoje foi essa videoaula, tá? Com essa dica de estêncil, de pintar toalhinhas de crochê da Litoarte. Ok? Se eu não me engano, esse estêncil aqui é da Rose Ferreira. Modelo Rose Ferreira. Minha linda. Uma pessoa muito especial, viu? Pensa numa pessoa especial. Rose Ferreira. Que eu amo fazer. Tem muita gente que não gosta de estêncil, mas isso aí vai de cada um, certo? E quem tá vendendo desse estêncil, gente, é a Paula Oliveira. Tá bom? Quem quiser comprar, quiser adquirir com ela, Paula Oliveira vende, tá bom? Ó. Como que ficou. Agora, vamos... Isso aqui, gente, eu já vou lavar, ó. Pra não acumular sujeira. Tira a fita, ó. Olha como fica lindo. Então, gente, está afindada essa aulinha de hoje que eu passei pra vocês, tá? Um grande beijo com vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada por estar aqui comigo. Se não fossem vocês, meu canal não existiria. Não é verdade? Se não fossem as alunas, não existiria professores. E aí, se não fossem as alunas, não seriam as alunas. Então, vamos... Obrigado.